Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo-resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Frankenstein, mas não é adaptação da obra famosa de Mary Shelley, publicada lá em 1818, conhecido também como Prometeu Moderno. Não, nós estamos falando de uma adaptação pelo artista alemão Ralf König. Eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, mas de qualquer forma nós temos uma coleção de adaptações de obras literárias para os quadrinhos lá na Alemanha. Foi coordenada pela editora Isabel Kreitz e o último volume vai trazer justamente a adaptação de um dos maiores clássicos do horror da literatura, que é Frankenstein. Nesse quadrinho nós temos um escritor anônimo que endereça uma carta a Mary Shelley comentando um pouquinho sobre a sua experiência em ressuscitar mortos e fazendo ali também uma certa comparação entre a ficção e a realidade, o que ele realmente viveu ali nessa tentativa de fazer com que os mortos ressuscitassem. Ele passa por toda a publicação como um anônimo. O que se sabe é que ele era um médico que começou a fazer essas experiências a contragosto dos seus pares, que na verdade buscavam a cura de doenças, não acreditavam exatamente que os mortos pudessem voltar à vida. Mas essa obsessão do personagem levou ele até mesmo a abandonar a medicina, pelo menos a medicina tradicional, para viver numa pequena cidade do interior como um agente funerário, de forma que ele tivesse mais acesso ali aos cadáveres, pudesse observar aquele que tivesse mais chance de poder ser ressuscitado. E toda a trama é narrada justamente através das escritas dessa carta endereçada a Mary Shelley. E aí nós temos a parte artística do Ralph Koenig, utilizando desse verde acinzentado que lembra justamente um determinado momento ali dos cadáveres que começam a entrar em estado de putrefação. Você tem tons amarelos, tons esverdeados sobre a pele, quando as bactérias começam a tomar conta do corpo. Então essa colorização funciona muito bem para esse ambiente mórbido. E aqui nós temos todo o processo que levam à tentativa de ressuscitar os mortos, que com certeza é um dos maiores desejos da humanidade. Porém, esse protagonista, que é o escritor anônimo da história, ele diverge dos seus objetivos e da própria trama da Mary Shelley, ainda que até certo ponto ele siga basicamente o que a gente encontra também no próprio livro do Prometeu Moderno. Então nós temos aqui, galera, uma obra redondinha, bem escrita, onde eu acredito que o escritor consegue passar a sua mensagem. É uma história curta de apenas 68 páginas. É um material que conta com capa cartonada. O papel, ele é o offset colorido. E tem o preço de R$ 79,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Em suma, galera, que nota que eu dou então para Frankenstein de Ralph Koenig? Eu dou uma nota 8,5 para essa obra. Eu realmente achei bem interessante a abordagem que é feita dentro desse quadrinho. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.